Então, essas pessoas que vocês estão vendo aí no slide são a Jovita, a Keilani, a Luciana e o Fernando. O que essas pessoas têm em comum? Todas elas identificaram uma demanda social no local onde vivem e, através de mobilização popular e ferramentas digitais, conseguiram tornar essa demanda uma realidade. A Luciana é coordenadora do Instituto Oncoguia, um instituto que trabalha com pessoas que têm câncer. Ela liderou uma campanha para garantir que as pessoas com câncer pudessem receber, através dos planos de saúde, o remédio de quimioterapia oral em suas casas. Ela percebeu que isso não acontecia, então ela utilizou as redes sociais, Facebook, Twitter, o próprio site do Instituto Oncoguia e um outro site que eles desenvolveram especialmente para a causa, para mobilizar mais de 150 mil pessoas, dentre essas pessoas, deputados e senadores, que conseguiram uma alteração na lei. Essa lei foi aprovada em maio de 2014, para garantir o benefício para essas pessoas que têm câncer. A Jovita, ela teve a filha dela desaparecida em 9 de janeiro de 2004. A partir de então, a Jovita iniciou uma busca incessante para encontrar sua filha, a Priscila. A Priscila foi trabalhar um dia e, depois que ela saiu para almoçar, ela nunca mais foi vista desde então. A Jovita, nessa busca incessante pela filha, descobriu que a cidade do Rio de Janeiro não tinha uma delegacia especializada em pessoas desaparecidas. Foi então que ela começou a buscar e a trabalhar por isso. E ela utilizou uma ferramenta chamada panela de pressão para pressionar o governador do Estado e o secretário de Segurança Pública do Estado para ter uma delegacia especializada em pessoas desaparecidas. Depois de mais de 15 mil pressões, onde as pessoas, de posse de um e-mail, do seu e-mail, e um clique no site panela de pressão, enviavam e-mails diretamente, uma pressão direta, sobre o governador e sobre o secretário de Segurança, eles conseguiram que a delegacia saísse do papel. E foi criada a delegacia para pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro. E, apesar da Jovita ainda não ter encontrado sua filha, ela conseguiu beneficiar o Estado do Rio de Janeiro com uma delegacia especializada. Hoje o Rio tem mais de 3.600 pessoas desaparecidas. Esse aqui é o Fernando. O Fernando, nos seus pensamentos, nas suas reflexões, como acredito que a maioria de nós também já refletiu sobre isso, percebeu que o sistema político, a maneira como o sistema político está organizado no nosso país, não está muito adequada e não está atendendo a demanda da sociedade atual. Esse sistema representativo, onde a gente elege uma pessoa e, durante quatro anos, essa pessoa nos representa, no Senado, no Congresso, na Câmara, na Câmara de Vereadores, fazendo leis e legislando, usando o nosso nome, porque eles nos representam, sem que a gente possa fazer nada durante esse processo de quatro anos, sem uma avaliação formal deles, etc. Foi então que ele falou, não, eu preciso aproximar os cidadãos e as cidadãs desse processo legislativo. E ele criou, junto com o sócio, um site chamado Vote na Web. Nele, o Fernando fez o quê? Ele colocou todos os projetos de lei que estão em discussão no Congresso Nacional, de uma maneira mais clara e objetiva, para que a maioria da sociedade possa entender, nesse site. E, lá, eu posso ver o que está sendo discutido no Congresso, e, mais do que isso, eu posso votar e manifestar a minha opinião. E, se os deputados e senadores estiverem interessados, eles podem ir lá e ver o que uma parcela da população está pensando. Então, aproximando o cidadão e a cidadã desse processo de votação, de discussão de leis no Brasil. E a Keilane, a última personagem da nossa apresentação aqui, ela é uma garota de apenas 11 anos de idade e já sofreu intolerância religiosa. Ela foi apedrejada quando saía de um culto do candomblé por dois garotos, dois jovens, que, com bíblias na mão, gritavam frases de intolerância religiosa. E apedrejaram a Keilane. E o que poderia fazer com que a Keilane se recolhesse provocou nela justamente o contrário. A Keilane, com a ajuda de seus familiares, propôs uma campanha na internet, utilizando uma ferramenta de baixo assinado, para pedir que a Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, junto com a Secretaria de Comunicação Social, fizesse uma campanha contra a intolerância religiosa no Brasil, pela liberdade de religião. E ela já conseguiu mais de 43 mil apoios nessa campanha. Então, tudo isso que essas pessoas fizeram não teria efetividade alguma, não teria visibilidade alguma, não fosse o quê? A participação popular. A participação e mobilização das pessoas, que se mobilizaram por essas causas e fizeram com que a demanda social que a Luciana, a Jovita, o Fernando e a Keilane identificaram, tivesse sucesso. Então, elas perceberam que a mobilização popular, junto com a ferramenta digital, dava um caldo bom e podia fazer uma transformação. A internet, ela inaugura um processo, na nossa história, irreversível. Um processo que dá muito poder. A multidão organizada, ela pode propor transformações e fazer essas transformações de uma maneira muito mais abrangente, de uma maneira bem efetiva. O professor Yosher Benkler, esse que vocês veem aí no slide, ele é um professor da Universidade de Harvard, ele diz para a gente o seguinte, que a economia da informação em rede, ela melhora a nossa capacidade em três principais dimensões. E quais são elas? A primeira dimensão, ele fala que ela melhora a capacidade de nós, indivíduos, fazermos mais por nós e para nós mesmos. E aí nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a gente vê muitos cantores e cantoras hoje utilizando as redes para divulgarem o seu trabalho, divulgarem o seu material, divulgarem as suas condições, divulgarem teatro, etc. E fazem... E se essas pessoas têm algum tipo de talento, elas vão conseguir um sucesso. E através de uma mídia que é democrática, qualquer pessoa pode fazer isso. E eles continuam, muitos deles... Você quebra uma barreira do intermediário, que antigamente era necessário existir, porque a gente não tinha outro veículo de democratização dessa informação, que era a televisão, o rádio, a revista, etc. Um outro exemplo que eu trago dessa melhora de capacidade da informação em rede que ela nos propicia é um caso que aconteceu comigo mesmo. Eu comprei um determinado... um desses aparelhos, autorádio, e instalei no meu carro, etc. Um mês depois que venceu a garantia desse meu equipamento, o que aconteceu? O equipamento parou de funcionar. Eu, na minha ingenuidade, falei, olha, eu acho que a empresa é séria, é um mês só, eles vão me dar uma prorrogação dessa garantia. Liguei lá e falei, olha, meu rádio faz um mês que venceu a garantia, ele parou de funcionar, e eu gostaria que vocês consertassem. O que a moça me mandou foi uma relação de empresas autorizadas que poderiam consertar o meu rádio aqui em Campinas, mas eu ia ter que acar com esse custo. Daí, eu resolvi, então, utilizar uma dessas redes sociais de proteção do consumidor e coloquei o meu problema na rede. No dia seguinte, ao meu problema colocado na rede, a empresa me ligou, me mandou um voucher para eu colocar o meu autorádio no correio, e três semanas depois eu estava com o meu rádio funcionando no meu carro, sem custo algum, porque eu dei uma visibilidade para o problema que tinha acontecido comigo, e a marca não queria ficar mal com os consumidores. O segundo exemplo que o professor Benkler nos dá é que ele fala que a economia da informação em rede melhora a nossa capacidade de fazer mais coletivamente pelo bem comum. Mais dois exemplos aqui para a gente debater sobre isso. O book crossing. O que é o book crossing? Uma iniciativa da sociedade civil que faz o quê? Você pode pegar um livro que você tem na sua casa, etiquetar esse livro, e libertar esse livro. Como que eu liberto esse livro? Eu coloco ele no espaço público e cadastro aí no site onde que esse livro está. Qualquer pessoa pode ir lá pegar esse livro, ler esse livro desde que faça o mesmo depois de terminar a leitura. Então, é um site para libertar os livros. O objetivo deles é transformar o book crossing, é transformar o mundo em uma grande biblioteca. Outro exemplo é o freecycle.org. É um movimento que permite que, se eu tenho um objeto que eu não estou utilizando em casa e não vou utilizar mais, eu quero doar esse objeto para alguém, alguém com certeza vai estar precisando desse objeto, eu vou lá, cadastro o objeto no site ou mando um e-mail e uma outra pessoa que estiver interessada pode retirar esse objeto comigo. E reparem que não é uma troca, é uma doação, uma doação genuína. Num mundo em que a moeda é o dinheiro só, você ter iniciativas como essa realmente vão quebrando esse modelo único que a gente vê por aí. E, por último, o professor Yorchard diz que a economia da informação em rede melhora a nossa capacidade das organizações formais fazer mais operando fora dessa esfera do mercado. E eu trago mais dois exemplos para vocês. O primeiro deles é o desenvolvimento de software livre. Imaginem vocês, milhares e milhares de desenvolvedores e desenvolvedoras no mundo, desenvolverem um produto de forma gratuita, sem a finalidade do lucro em si mesmo, para que as pessoas o utilizem de maneira livre. Então, um software livre é desenvolvido por inúmeros desenvolvedores e você pode utilizar esse software de maneira livre, utilizar da maneira como você quiser, você pode estudar o código desse software, você pode distribuir para os seus amigos e amigas esse software e você pode, melhor, você pode alterar esse software e fazer uma redistribuição. Esse é o movimento de software livre no mundo. Outro exemplo é um exemplo do Tecnobrega, que tem até um livro do professor Ronaldo Lemos que fala desse modelo no norte do Pará. O que aconteceu lá? Os produtores culturais, os cantores, cantoras, etc., perceberam que eles não tinham grana para entrar no mercado da música via grandes gravadoras. E aí eles criaram um mercado em paralelo. Eles faziam a produção das suas músicas em casa, distribuíam esses CDs através da internet ou através de camelôs e ganhavam o seu ganha-pão através dos shows. É um outro modelo de como a internet possibilita essa mudança de paradigma. Então, a internet, ela é o quê? Ela é comunicação democrática. Antigamente, para publicar alguma coisa, eu dependia da televisão, do jornal, da revista, e a gente sabe o custo que é esses meios, esses grandes meios de comunicação. Além disso, eles estão detidos na mão de poucas famílias, o que dificulta mais o acesso. Hoje, qualquer um de posse de um blog, de uma conta numa rede social, pode publicar para milhares de pessoas. Então, antes, eu vivia numa sociedade do filtro e public. Não éramos nós que filtrávamos, eram os editores. Agora, a gente vive numa sociedade do public e filtre, porque quem vai filtrar somos nós que vamos escolher o que a gente vai ler. A internet é colaboração, e ali a gente tem a Wikipédia, e todo mundo conhece a Wikipédia, mas eu deixo uma brincadeira aqui para a gente fazer quando a gente terminar, quando vocês voltarem para casa. Muitos professores, colegas meus, inclusive, dizem que, olha, eu não aceito referência do Wikipédia porque ela é muito dinâmica e pode conter algum tipo de erro. E a brincadeira que eu deixo é, vão na Wikipédia, acessem um artigo que vocês conhecem e introduzam um erro na Wikipédia. E meçam quanto tempo esse erro vai demorar para ser corrigido. é uma brincadeira bem interessante de se fazer. A internet também é cidadania, ela é participação social mais efetiva na condução dos nossos governantes, no controle social. Então, eu posso acompanhar de maneira muito mais efetiva como está sendo gasto o orçamento público hoje. Nós temos a lei de acesso à informação, então, eu posso participar de maneira cidadã. E a internet também é denúncia. Ela é denúncia no sentido de eu posso, todo mundo, a grande maioria das pessoas hoje tem uma câmera fotográfica no celular, tem uma câmera de vídeo no celular, então, eu posso denunciar injustiças, abuso de poder, etc., com o meu celular. E mais, se eu acho que isso vai contra a minha segurança, de repente, eu posso fazer isso de forma anônima também, se for interessante. E a internet, ela também, ela é possibilidade da radicalização da democracia. Por que que só os nossos governantes, os deputados, vereadores e tal, podem votar nos projetos de lei? Por que que nós não poderíamos votar também nas leis que a gente concorda e nos projetos que a gente não concorda? Então, a internet poderia ser isso também. Aqui eu trago para vocês os principais sites, os sites mais acessados do mundo. E o que esses sites têm em comum? Eu destaquei ali o Facebook, o YouTube, o Wikipedia e o Google. Somos nós, a sociedade, que produzimos esse conteúdo. Não são eles. Esse conteúdo não são produzidos pelo Google, pelo Facebook, pelo YouTube. Somos nós que produzimos isso. Agora, imagina se a gente canalizar ações nas redes sociais de maneira organizada e coletiva, o estrago ou uma coisa boa que a gente pode causar produzindo esse conteúdo. Aqui, um outro exemplo. O Julian Assange também demonstrou para a gente que nem as grandes potências estão isentas desse poder que a internet está trazendo para a sociedade, para a sociedade em rede. ele divulgou através do site Wikileaks conteúdos ditos secretos pelo governo americano, mas que a gente sabe que deveriam ser públicos, e ele publicou tudo lá no Wikileaks, através de pesquisas na internet. E, interessante, o governo americano tentou tirar o site Wikileaks do ar. O que aconteceu? 24 horas depois, nós tínhamos mais de 800 cópias do Wikileaks ao redor do mundo. 800 servidores espelhos do Wikileaks. para a gente mostrar mais um pouquinho que controlar essa rede não é algo tão trivial assim. E o que a gente poderia falar? Olha, mas isso, André, vai fazer com que a gente vire ativista de sofá, vou ficar ali atrás do meu computador e ficar trabalhando só assim, não é? O que isso vai gerar alguma transformação? E a gente mostrou, quer dizer, a história mostrou que não é isso que acontece. A gente viu o Brasil em 2013, a gente viu indignados, a gente viu o Cúpio Wall Street, a gente viu muita gente indo para a rua mobilizada através da internet. Porque o que acontece? É muito difícil quando alguma coisa está me incomodando, algum incômodo social, alguma mudança que eu quero fazer, e eu vejo que aquilo tem mais gente se organizando, eu me fortaleço naquilo ali, e a internet propicia isso para a gente, daí a gente vai para a rua. Então, agora vocês precisam fazer isso também, identificar demandas sociais, curtir, compartilhar, se engajar em causas, porque só assim a gente vai poder fazer uma transformação ampla na sociedade. A gente precisa ser esse protagonista no mundo que a gente vive, pois ele precisa da gente, ele precisa de vocês. O Turó dizia que a participação cidadã é o maior desafio que a gente tem nessa virada de século. E a gente tem que vencer esse desafio, a gente tem que garantir que isso não seja um problema para a gente, a gente tem que sair do nosso mundinho e encarar que a sociedade tem um monte de problema em que eu, você, nós, podemos fazer essa transformação. E o que a internet traz de bom para isso é que ela é uma ferramenta muito bacana para isso. E a gente tem inúmeros desenvolvedores no mundo fazendo ferramentas digitais para nos auxiliar nesse processo. Inúmeros. Alguns eu contei para vocês aqui, outros vocês estão vendo nos slides aí. O poder da internet está na nossa mão. Agora, resta a gente saber utilizar e fazer as coisas acontecerem como fizeram a Luciana, a Jovita, o Fernando e a Kaylene. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.